Veneno de Mulher Fico doente, fico carente O corpo desta morena me deixa quente Amoranita, amoranita Quando ela baila me deixa louco Amoranita, amoranita Vai me matando pouco a pouco Amoranita, amoranita Quando ela baila me deixa louco Amoranita, amoranita Vai me matando pouco a pouco Veneno de mulher, só dança quando quer Seduz com um simples olhar Incendeia a paixão, mas não dá seu coração Mistério para desvendar Fico doente, fico carente O corpo desta morena me deixa quente Amor, 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 Am Fico carente O corpo desta morena me deixa quente Amor, 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 Am Quando ela baila me deixa no cu Amor Anitta, Amor Anitta Vai me metendo pouco a pouco